Olá pessoal, no Amigofsky de hoje eu trouxe Ricardo Bordeão, que é farmacêutico e gestor público. E o papo é o que pode ser feito na saúde pública para que o SUS atenda melhor a população. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, estou aqui com o Ricardo Bordeão, farmacêutico, já tenho conhecimento do seu trabalho como farmacêutico e como gestor público há mais de uma década, já tivemos vários papos, queria agradecer a tua presença aqui no nosso podcast. Eu soube que você está agora enfrentando novos desafios, já teve uma trajetória na gestão pública, numa OES no Rio de Janeiro, você é um empreendedor, tem clínicas, é um batalhador, não é de uma família tradicional em termos de saúde e você começou o teu trabalho com você mesmo. E quais são os novos desafios, Ricardo Bordeão? Me conta aí, curioso. Então, Amigofsky, é um prazer voltar a falar com você, nesse podcast, é muito bom a gente falar sobre um trabalho que você já me conhece há bastante tempo, acompanhou muito a minha trajetória, tanto na gestão pública, como na área de estética, na área de imunização, então, assim, várias frentes que foram encaradas aí, mas a gente é um desafio a cada momento. É uma coisa bem interessante, porque agora a gente está com novas ideias, novos projetos, daí para frente, para mudar um pouco, até um pouco a trajetória de vida mesmo. O que leva você para a saúde pública, Bordeão? É uma paixão, né? Eu iniciei muito cedo nessa questão, comecei na área hospitalar, na área industrial e tive a oportunidade de trabalhar nessa OS, uma OS muito grande no Rio de Janeiro, onde eu fiquei numa posição muito em destaque para poder atuar na questão da saúde pública mesmo. Você comandava pessoas. É, era uma equipe bem grande, de centenas de pessoas e eu agradeço muito essa oportunidade, onde a gente se destacou bastante. A gente conseguiu aparecer na mídia com relação aos trabalhos. Apareceu de uma forma positiva, né? Exatamente, de uma forma positiva, no Jornal Globo, no Extra. Agora aqui no TV Correio da Manhã. E foi muito bacana, foi assim que a gente se conheceu, né? Na verdade, você me convidou para falar um pouco do trabalho da equipe, né? Que um trabalho é feito por várias pessoas e deu muito certo. Eu agradeço muito o secretário de saúde, Daniel Sorães, que... Era o Daniel, era o secretário de saúde também, que voltou a ser agora. Exatamente, ele deu essa oportunidade para que a gente alcançasse caminhos bem interessantes, né? A gente conseguiu fazer projetos para as comunidades do Rio, conseguimos melhorar os índices. Foi esse momento, foi nessa época que você... Porque você faz a gestão pública, deixa de ser gestor público e vai empreender, abre a sua clínica de vacinação no Rio de Janeiro, depois você abre uma clínica de estética bem legal, eu tive a oportunidade de ir lá até você. E essa estrutura toda não te completou a princípio, você volta hoje para a saúde pública. É o revisitar o passado? O que é? Como é que foi isso? É como eu lhe falei, é uma coisa que me atrai bastante, né? Você poder fazer um projeto, cuidar de pessoas, ver isso funcionando, isso é muito interessante, né? Isso foi a motivação maior. Você sai do atendimento no varejo, que é aquele atendimento do dia a dia de uma clínica de vacinação, é o atendimento de uma clínica de estética e passa para o atacado, onde determinadas ações que você vem a fazer numa canetada, você muda a cobertura vacinal de um município. Isso, muda a cobertura vacinal, exatamente. Você já pode dizer qual é o município que você está empreendendo agora, para onde você vai, é no Rio de Janeiro e é que fica? Então, a gente... Não estou fechado ainda qual seria exatamente qual estado, se vai ser no Rio ou vai ser em Santa Catarina. Mas é bem provável que eu estou agora apoiando uma pessoa que vai se candidatar a prefeito de Santa Catarina, de governador Celso Ramos, é uma pessoa que eu aposto muito, tem experiência, é um desafio muito grande, temos vários desafios lá nessa cidade, onde... De governador Celso Ramos. Governador Celso Ramos, que é um município de Santa Catarina. Tem quantos mil habitantes, mais ou menos? Uma média de quase 30 mil. É um município de tamanho interessante, dá para fazer um monte de coisa legal. Exatamente. Quais são os principais programas que você já ouviu falar dessa cidade? É, eu presenciei, eu tenho residência nessa cidade e é uma cidade muito interessante, tem 40 praias, tem o segundo metro quadrado mais valorizado de Santa Catarina, tem praias com selo azul e tem um desafio muito grande que é a saúde mental, a parte de imunização também está bem deficitária. O Brasil inteiro está ruim, acho que a parte de imunização é meio que a imposição do inoculante contra a Covid fez com que as pessoas ficassem um pouco de resistência em relação aos outros. Eu queria deixar claro que se tem dúvida em relação ao inoculante, não vou discutir isso aqui porque é meio complicado, em relação ao Covid não existe essa mesma dúvida em relação a PCG, sarampo, catapora, cachumba, rubéola, não existe isso. Eu estou muito preocupado com essa redução absurda da cobertura vacinal e a gente vai acabar tendo, infelizmente, o ressurgimento de enfermidades. Quando eu fiz minha tese de mestrado, foi em 1990, que eu levantei a literatura, portanto já tem 30 e tantos anos, a causa principal de surdez no Brasil era a rubéola na gravidez levando a surdez da criança. Eu temo que isso volte, porque assim, na minha vida toda eu peguei um ou dois casos de rubéola congênita, porque a cobertura vacinal passou a ser boa e hoje, por conta da cobertura vacinal estar lá embaixo, a gente vai acabar, infelizmente, contabilizando essas enfermidades que são evitáveis. Isso é uma realidade muito triste, porque eu que atuei na área de imunização durante os últimos quatro anos, onde cheguei a ter uma quantidade de clínicas interessante, eu verifiquei que o mercado começou a ficar muito difícil. E no Rio de Janeiro, que é um polo que sempre teve o hábito de se vacinar, principalmente nas vacinas principais, sobre Inigit, a gente não consegue atualmente a mesma eficácia. Isso também foi um dos motivos de eu entrar também num novo projeto. Ou seja, você sai daquela questão da prática privada e vai para a prática pública. Nessa cidade, nessa cidade onde você tem casa, que está pretendendo voltar e trabalhar, você também vai empreender ou você vai ter uma dedicação plena à saúde pública? Eu tenho interesse de apoiar o candidato Juliano Campos, que é do PSD, e como eu falei, ainda estou aberto à oportunidade, não estou descartando nenhuma oportunidade, porque também estou aqui no Rio de Janeiro, junto à Secretaria de Saúde do Rio, do município. Então, está ligado lá o Daniel Sorães, que é deputado federal, grande sujeito e também um secretário de saúde muito bom. E eu estou num projeto com ele, do projeto Mirosky, que é um projeto... Não é Migopsky, não, é Mirosky. O que é Mirosky? O projeto é esse? É um projeto que até para... O intuito maior nesse projeto é diminuir a fila do CISREG, criar... Foi feito um desafio grande. O Mirosky é o quê? São iniciais? É, são iniciais, é. Tá. Não é nenhum nome de nenhum autor, não, né? Não, não, não. E esse é um projeto que eu estou participando já na Secretaria de Saúde. Agradeço muito o Daniel Sorães, mais uma vez, de ter dado essa oportunidade. E eu acabei deixando um pouco a prioridade da iniciativa privada, para poder alcançar isso. E como eu tenho caso em governador Celso Ramos, acabou criando, até pela minha experiência em gestão e tudo que você já acompanhou, acabou abrindo essas portas para que eu acompanhasse um projeto muito interessante para o município, que eu acho que dá para melhorar muita coisa. Em termos de saúde mental, você fala que está muito ruim, está complicado. O país como um todo, o Brasil, o mundo como um todo, está sofrendo. Você vê, no Brasil, cerca de 12 mil suicídios por ano, é algo absurdo. E que as pessoas falam pouco e falam com medo de estimular mais ainda. E acaba que não se dá instrumento para as pessoas se identificarem quem vem sofrendo depressão e acaba que as pessoas tiram suas próprias vidas sem que as pessoas que estão ao redor percebam isso, né? É, realmente. Santa Catarina, se não foi nada atualizado recentemente, é o segundo maior índice de suicídios do Brasil. Isso em termos de números absolutos que você fala ou de números relativos em relação à população de Santa Catarina? Você sabe dizer isso aí? Não, absoluto. Caramba, então? É um índice muito grande e até onde tem as pesquisas, não sei se saiu alguma pesquisa mais recente, e eles têm realmente um problema de saúde mental muito grande, né? E existe várias coisas que dá para se fazer, que a gente sabe que dá para melhorar essa questão da saúde, né? Tem projetos interessantes em vários estados, né? Como psicóloga através de ligação telefônica. Tem um monte de coisa. Lembra que tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que acho que, salvo engano, depois eu peço até para o Cazuza confirmar, Cazuza, e botar aqui embaixo o telefone do CVV, acho que é 188, que estão aí para ajudar, porque saúde mental é algo que tem que ser levado a sério, não é frescura, não é bobagem, é algo muito importante. E você vê, é um estado que tem um dos maiores IDHs do Brasil, né? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, quer dizer, é o que dá àquela cidade maior longevidade, né? Na verdade, as pessoas vivem melhor, a qualidade de vida é melhor. Santa Catarina é um estado de clima muito bom. Vem sofrendo um pouco com a questão da natureza, né? Exatamente, muita chuva. Onde você mora, onde você tem casa, residência, também sofre muito com a questão da natureza, teve enchente, essas coisas sem problemas. Com certeza, com certeza. Tem lugares piores, né? Mas a gente sofre bastante com esse tipo de problemas da natureza, com relações a ventos também, tem muita... é bem diferente, né? Um perfil diferente de clima, né? Mas tem, assim, um IDH, como eu falei, um IDH muito avançado, a parte de educação também é muito avançada. Existem até poucas escolas particulares, porque a escola pública é excelente. Isso é uma... é o diferencial. A gente que é do Sudeste, a gente consegue enxergar isso. Isso, para eles, é bem natural, né? Então, a gente consegue enxergar isso. É um lugar, assim, muito bom de se viver, né? Isso. E aí, você pensa aí para lá quando, Bordião? Como é que está? Olha, você está me botando aqui numa saia justa, né? Mas isso é bem breve. Ou numa cueca apertada, como que é. É. Deixando com você. Exatamente. Então, assim, é uma questão realmente, a questão política, se realmente as coisas acontecerem. Também tem a questão aqui do Rio de Janeiro, que ainda está em pauta. Então, como eu tenho essa experiência de gestão aí, que foi interessante, que trouxe resultados, né? E foram resultados expostos, né? Tanto que eu consegui depois apresentar trabalhos até fora do país, com relação à imunização. Sim, eu lembro. Eu cheguei a fazer palestra no Canadá, fui para os Estados Unidos, então isso trouxe um resultado muito bom. E eu acho que eu tenho muito a colaborar. Com certeza. Para o município, ou para o município do Rio, ou para o município de Santa Catarina. Quem te convidava, você está aí para ouvir as tuas postas e propor também trabalhos, né? Exatamente. Bordião, você também, você tem muita pegada na questão virtual, né? Você tinha, não sei se você continua tocando ainda, o farmacêutico virtual, que era um blog, era um site, o que era o farmacêutico virtual? O que era não, o que é, né? É, eu sou, assim, pioneiro nessa questão do farmacêutico virtual, que era um site que... Era ou é? Continua valendo ainda? Não, ainda está valendo. Só que teve uma mudança de perfil, porque, só para você ter ideia, o domínio do farmacêutico virtual já existe há mais de duas décadas. Eu fui um dos pioneiros na questão de desenvolver um site na área de uma profissão, né? E isso foi, alavancou muita coisa, ajudou muita gente, ajudou muitos estudantes, apoiou o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Federal. Eu tive lá, inclusive, conversando com o pessoal do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro com a tua colaboração, porque é intermédio. Aliás, eu fiquei realmente impressionado com a liderança hoje, pessoal bem dedicado. Não, com certeza, avançou bastante. A gente tem aí agora o presidente Camilo, que é uma pessoa que faz um trabalho muito primoroso, tem também a Thalita, que é também uma das diretoras e agora vai ser conselheira federal. Então, tem um trabalho muito bacana. E o farmacêutico virtual existe. E antes de se falar de podcast, eu já fazia isso em entrevista, inclusive fiz com você. E isso não era nenhum formato tão habitual e eu já fazia isso há um bom tempo, há mais de 10 anos. E você fala em podcast e você volta. Vai fazer podcast, que é o Podlife, é isso? É, o Podlife é um podcast que não vai falar somente da questão profissional, vai falar sobre a vida. Entrevistando psicólogos, advogados, já fizemos algumas matérias. Independente, não é pegada só de saúde, não. Não. É pegada geralzão mesmo. Geral. É mais ou menos o que o seu podcast faz. Sim. Então, assim, é um trabalho que eu vou conseguir ter uma abrangência maior. Já está no ar o teu podcast? Já está no ar. Como é o podcast, então? Como é que faz para localizar você? É no próprio YouTube, botar Podlife. Podlife. P-O-D-L-I-F-E. Então, vou pedir para o Cazuza botar aqui embaixo, para o teu podcast. Já tem alguns conteúdos para ele assistir. Já tem já com esse formato. A gente fez uma entrevista, inclusive, com esse candidato à reeleição, que é o Juliano Campos. Ah, ele está hoje no mandato? Não, não. Ele já foi dois mandatos. Ele ficou oito anos, saiu, afastou agora e está tentando agora, novamente, mais ou menos como o Eduardo Paes fez. Tá, entendi. Então, é exatamente isso. E ele está agora... Ele me chamou para a gente participar desse projeto de melhorias para a cidade. Ele é um cara muito visionário, que traz bons resultados. E aí o Podlife já fez isso, já fez com advogado, já fez com psicólogo. O próximo Podlife é com o Daniel Sorães, que vai ser uma coisa bem interessante. Eu agradeço muito ele ter aceitado, porque eu já fiz, na época do farmacêutico virtual, eu fiz a entrevista com ele, teve uma audiência absurda e é uma pessoa que eu admiro demais, como admiro você também. Você sempre me deu a oportunidade de eu apresentar os meus projetos. E o Podlife é a coisa que vai desenvolver esse marketing dos projetos que estão acontecendo também com relação a mim. Você diz que está também envolvido no projeto já hoje em andamento no Rio de Janeiro, que seria um projeto que até... Qual o nome mesmo do projeto? É o Mariscop... Não, Mariscop... Mirosca. Mirosca. E esse projeto você faz o que exatamente? Então, esse é um apoio na parte de cirurgias, para diminuir a fila do CISREG, onde eu apoio, mas como profissional mesmo. Como farmacêutico. Como farmacêutico. Você avalia e ajuda a gravidade. E dá o apoio ao centro cirúrgico. Está tentando ter uma visão mais otimizada para ajudar nisso. Exatamente. Já teve algum resultado que você observou? Sim, já melhorou bastante. A gente está com um índice bem positivo de índices de cirurgia e isso tem trazido uma eficácia maior. A população tem sido mais atendida. Estou aqui entrevistando o Ricardo Bordeão, que é farmacêutico, gestor público. E o desafio que eu passei para ele no intervalo era a questão da saúde mental. O que você vai fazer, já que é um problema que não é um problema só da cidade onde você está paquerando, mas é um problema mundial. E eu, como fiquei de confirmar para vocês, o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é realmente um 188. Vale a pena conferir, porque tem vários conteúdos lá de como você pode fazer para ajudar as pessoas, como é que você, se estiver pensando bobagem, suicídio, como é que você pode se ajudar também. Mas vamos lá. Qual é o teu desafio na saúde mental, meu caro Bordeão? Então, como a gente vem de outro estado, a gente começa a enxergar os problemas de um município de maneira um pouco diferenciada, porque às vezes você tem uma visão mais ampla, até porque a gente trabalha em locais que têm maiores recursos, de maiores possibilidades. Mas existe a melhoria na questão da distribuição dos medicamentos, para que melhore a distribuição mesmo. A questão também de ter um canal aberto junto a psicólogos, para que possa dar uma orientação à população. Educação mesmo, cartilha, projetos também da pessoa poder fazer uma atividade física, porque a atividade física produz a endorfina e da endorfina você melhora a depressão e por aí por diante. Você mesmo sabe disso, que você faz exercícios físicos e a gente sabe que isso é uma questão que melhora não só o lado físico, mas a parte mental. É a intervenção de várias enfermidades que se dá por atividade física, por dietas adequadas. Exatamente. Colocar em prática o Bordeão. A questão é assim, a medicina coletiva, a promoção de saúde ou a prática de prevenção, ela é uma prática coletiva. Às vezes, intervenção, promoção ou cura de uma doença tem que ser individualizada. Então, quando você trabalha nos pilares da medicina no estilo de vida, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons racionamentos, porque racionamento ruim ninguém merece, não é uma habilidade de drogas listas ou ilistas. E tem o sétimo pilar que o pessoal de árvores deixou de fora, e eu, como um cidadão folgado, pesquisador, nascido que dá de realengo, inquieto, eu propus o sétimo pilar, que era justamente a saúde oral, que está de fora. A saúde oral não entra nos pilares da promoção de saúde. E eu fico pensando assim, um paciente com doença crônica, ele tem, obrigatoriamente, que ter esse suporte, né? O paciente com doença crônica, seja hipertenso, obeso, diabético, renal crônica, ele tem que ter todo esse suporte. Tem que ter o educador físico, tem que ter o suporte do psicólogo, tem do neutrólogo, não dá para você bater no peito, ah, eu tenho um problema cardíaco, e o meu cardiologista é o clandital, sim, mas quer eu ter o educador físico. Não tem, mas por que eu tenho que ter educador físico? Tem que ter. Não, e uma coisa que eu falo, é que a gente tem que valorizar a equipe multidisciplinar. Coisa que, assim, muito gestor público não valoriza. Eu acho que a saúde se faz com o médico. Se faz com o médico também. Então, assim, eu vejo muito a questão do Sorange, porque ele sempre valorizou muito a questão da equipe multidisciplinar. Então, eu acho que isso é fundamental quando você pega o município com diversas dificuldades, talvez umas questões políticas não tão acertadas, né? Você consegue valorizar a equipe multidisciplinar, você botando o paciente, né? Com todo esse apoio, como você falou, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, médico, um educador físico. Não vai ter problema. Então, eu acredito nisso, eu acredito que essa população, ela não vai mais sofrer desse mal. E em termos de saúde pública, a pessoa que te inspira é o Daniel Sorange? Daniel Sorange e Diminso Migóvis. Não, não é verdade. O Daniel Sorange tem um trabalho muito interessante, né? Eu lembro do Daniel Sorange, na gestão anterior, que ele pega o município do Rio com a cobertura de saúde da família, a retícula era de 3% ou 4%, chega até 70%, depois há uma desmobilização, infelizmente, e agora ele está, acho que, tentando retomar essa questão da saúde da família, que eu vejo que é o essencial. Você acha que as pessoas... Eu costumo dizer que o principal problema de saúde da população brasileira é falta de educação para a saúde. Você concorda com essa minha observação? Sim, de certa forma, sim. Uma pessoa bem orientada, ela adoece menos, né? Com certeza. É porque, às vezes, a falta de conhecimento, né? Aí as pessoas, de uma certa forma, não têm a informação e, não tendo a informação, às vezes, procuram de maneira errada e buscam caminhos que não são tão assertivos, né? É. Então, e assim, e a saúde que a gente, por definição, pela OMS, a União Mundial de Saúde, seria o bem-estar físico, social, mental e espiritual. Você pensa como um gestor atuar nessas áreas? É, a questão espiritual já tem as próprias igrejas, né? Que fazem esse trabalho dependendo de cada região, tem já o seu... De cada religião também, né? E de cada religião e cada região tem um perfil cultural que pode agregar ou não, né? Sim. É, Santa Catarina é um... Mais católico, né? Lá, católico e... Protestante, né? É, são os dois, né? E lá é um pessoal mais conservador, né? Então, assim, é diferente aqui do Rio. Ah, do Rio tem tudo. Tem tudo, né? Então, assim, quando você fala isso, lá talvez seja até uma questão mais fácil, né? Porque aqui no Rio foge um pouco do controle, né? É, acho que assim, no Rio você acaba tendo de tudo um pouco, reunindo uma mesma pessoa. Mas, assim, acho que é importante ter fé. Exatamente. A questão de você seguir uma determinada orientação religiosa é que, querendo ou não, em geral, elas promovem a união, promovem um hábito de vida mais saudável, elas promovem o amor ao próximo. E você já viu que várias pesquisas até já passaram no Fantástico que a pessoa que tem fé, ela se cura às vezes. Sim, até porque mexe com a psiqueta, a autoestima da pessoa. É, o otimismo, tudo isso. Além do lado mais religioso, de cristão, né? Não tenho dúvida aqui. Eu acho assim, é a questão de... Eu acho legal ter suporte religioso. Só o suporte religioso abrir mão da ciência, da medicina, dos recursos farmacêuticos que a gente tem, aí eu acho um pouco mais arriscado. Sim. Mas a questão religiosa, como suporte, como um complemento, como algo decisivo, na melhora desse paciente, não tem a menor dúvida. Então, aliado à questão medicamentosa, você com a parte de educação física, né? E o lado espiritual, tem todos os instrumentos para que essa pessoa não tenha problemas graves na questão da saúde mental, chegar. É verdade. Eu acredito muito nisso e pesquisas falam isso. É claro. E você, então, pensa fazer, promover uma integração dos diferentes setores? Sim, sim. Se eu tiver essa oportunidade junto a toda a equipe, né? Que está à frente desse projeto político e eu tiver essa oportunidade, acredito que sim, porque o nosso intuito é trazer uma melhora na qualidade de vida dessa população em todos os aspectos, né? Na saúde, na educação. E eu acredito muito nessa equipe que está do Juliano Campos, né? Está se formando. Está se formando e ele conseguiu transformar uma cidade que era uma cidade praiana para algo assim que chama atenção, que é um dos principais centros turísticos de Santa Catarina. Então, assim, se ele conseguiu isso em oito anos, com mais outra gestão, acredito que ele vai conseguir muito mais. Fica onde essa cidade? Fica perto de Biguassu, São José, próximo a Balneário também, mais ou menos, Balneário Camboriú, mais ou menos uns 40 minutos. E é uma cidade bem localizada, próximo ao aeroporto, uns 40 minutos do aeroporto, de Florianópolis. Florianópolis, exatamente. Então é perto. E assim, quando se fala de turismo, se fala dessa cidade. Não sabia. Você está aqui apresentando. Então, você vai ser convidado para ir lá. Então, logo, o prefeito seja eleito. Eu vou convidado para vir aqui no nosso podcast. Ou, de repente, o prefeito me chama para eu ir até a tua cidade. Eu vou de entrevista. Aproveito e conheço essas praias de selo azul. É importante. Você tem a ideia, hoje, já do perfil nozológico, do perfil de doença da cidade? Tem diversas informações? Eu não tenho acesso a isso porque está sobre uma outra gestão. Mas assim que a gente ter êxito nesse projeto, isso vai ter tudo apurado. Certo. O Bordião, você, a gente está em 2023 gravando esse podcast em final de novembro de 2023. Eu fui perguntando assim, como é que vai ser o Bordião início de 2025? 2024? É, daqui a um ano. O que você imagina ele estar fazendo? Como você mesmo disse, eu estou mudando todo o meu perfil. Voltando ao que... Gestor público. Gestor público há de dez anos atrás que eu fiz um trabalho bem bacana, assim, que eu acredito que tem um resultado, foi um resultado de índices muito bons, né? Até hoje se fala de alguns trabalhos que a gente fez, de colocar profissionais da saúde nas comunidades para verificar a interação medicamentosa. Tem uma coisa que fala, né? É a questão da... Uma vez, Bordião, eu estava... A importância do farmacêutico, né? Eu sei que a nossa pegada aqui é uma pegada um pouco mais de gestão pública, mas uma vez eu atendi um paciente que dava aula no UFRJ e tinha então uns meus alunos no último ano da faculdade que a gente deixava ele sozinho atendendo os pacientes e a gente ia lá só discutia o caso, fazia um exame ou outro se fosse o caso, propunha, fazia a proposta do medicamento. Aí teve uma situação que eu decidi fazer um antibiótico para o paciente e eu falei assim, olha, você vai fazer esse antibiótico para o paciente de 12 em 12 horas. Falei para o estudante, o antibiótico é tal, presteve por 10 dias e segue tais e tais acompanhamentos para poder observar. Orientei o estudante, que é muito mais rápido orientar o estudante do que orientar o paciente e deixei então o estudante incumbido de orientar o paciente e fui ver os outros estudantes. Depois de uns 15 ou 20 minutos eu volto e estava lá o estudante tentando explicar para a senhora a medicação. E eu, a moça, tadinha, com uma cara meio desesperada que não estava entendendo e aí ela falou assim, doutor, eu agradeço a sua boa vontade, a boa vontade também do seu estudante, mas eu não sei dar remédio de 12 em 12 horas. Eu não sei ler, nem em casa ninguém sabe ler. Então assim, eu não sei fazer isso, não sei dar remédio assim. Como é que você sabe dar remédio? E eu, o cara já tinha feito o sol e lua para dizer que de manhã e de noite. Sim, sim, sim. Só sei dar remédio de 8 em 8 horas. Eu falei, é? Como é que você faz de 8 em 8 horas? Do 8 da manhã e 8 da noite. Então tá bom. Aí o de 8 em 8 horas. Isso é verdadeiro. Então assim, se a pessoa tem essa dificuldade, se eu não sentar e não explicar, vai fazer bobagem o tempo todo. Com certeza. Ela fica tensa, ela fica nervosa, ela fica a presença do médico. E cá entre nós, eu vivi no mundo ideal porque eu atendia 8 pacientes só numa tarde com 8 alunos. Então cada paciente é atendido por 1 hora, 1 hora e meia. E você imagina, esse mesmo paciente, ele vai médico A, médico B, médico C, ele é prescrito várias receitas, ele não vai entender, vai dar uma interação medicamentosa, absurda. E às vezes até alguns medicamentos que se somam o seu efeito. Exatamente. E pode intoxicar. Exatamente. Então o papel desses profissionais que atuam diretamente no medicamento, que é o caso do farmacêutico, ele consegue enxergar isso e orientar o paciente. E isso, a gente fez isso muito numa gestão passada. Foi muito bacana. A gente, era engraçado, o Mingóvis, que a equipe ia lá para fazer o atendimento do domicílio e a pessoa chegava no final e falava assim, quanto que é? Ai, tadinho. E às vezes... Vai ser um cafezinho, tá muito bom. E aí era bacana, ia fazer aquele café da manhã e a gente se sentia acolhido. E isso era para mim o melhor resultado. A toca de energia boa. Uma delícia. E isso que me faz motivar aquilo que você falou. De saúde pública. De saúde pública. Porque você vê o resultado, os olhos da pessoa, aquela pessoa que não consegue enxergar todo esse cuidado que você está falando. E a gente está ali para apoiar, ajudar. E às vezes um gesto simples faz algo tão importante. É verdade. Mas o que eu acho é que infelizmente isso tem que ter talento. Não é toda pessoa que faz isso. Não é toda pessoa que tem esse olhar acolhedor. Não é toda pessoa que tem essa preocupação e essa empatia. Uma vez eu acompanhei em um determinado laboratório só para pontuar. Simpatia e empatia. Sim, claro. Tem que ser uma pessoa acessível. Tem que falar português, não medicinês. Tem que ter um linguajar fácil. Tem que falar, mano, a linguagem do povo. Porque senão você se distancia muito. Você já se veste de uma forma um pouco diferente, já chega de um jeito diferente, já chega numa postura um pouco diferente. Isso pode estimidar a pessoa e a pessoa se distanciar. Como eu fui muito tempo, trabalhei em posto de saúde em Padre Miguel, eu sou da Cinecidade em Realengo. Então, Padre Miguel e Realengo compartilham a mesma realidade socioeconômica, cultural. Então, é muito fácil. Eu me inseri, mas eu via como é que as pessoas eu via como é que as pessoas levavam coisas para a gente, ovos, coco, do coqueiro da casa dela, levavam uma manga, faziam uma graça, chegavam. É engraçado, era gostoso isso. Infelizmente, eu tive que sair por opção da UFRJ, mas assim, era uma experiência que eu tive muito gratificante. E é engraçado, né, que você se doa, mas eu me sentia recebendo mais do que tinha doado, porque a energia que voltava era algo que servia como combustível para eu poder me manter mais forte e feliz. Eu me sinto exatamente assim. Me dá muito prazer, orgulho. Aí, muitas pessoas até me perguntam, é uma iniciativa privada, não é mais interessante? Talvez, mas você ter esse feedback das pessoas e você fazer algo que vai melhorar a vida delas, isso é muito bom. Você sabe que eu já abandonei a clínica privada já há muitos anos. Trabalhava com consultoria, fazia consultoria para empresas, as indústrias farmacêuticas, eu dei consultoria e a minha vida eu ganhei dinheiro desse jeito. Eu me realizava profissionalmente na universidade, dando aula, eu adoro dar aula e eu dizia assim, é melhor dar aula do que trabalhar. Eu brincava assim, que eu me sentia trabalhando, dando aula, porque era muito prazeroso. Mas essa questão, eu me distanciei da clínica privada por isso e hoje eu acabo atendendo voluntariamente. Eu atendo, oriento, não consigo não ajudar, mas eu não cobro mais, porque é uma coisa boa, eu ajudo pela pessoa, não pelo dinheiro que aquela pessoa pode me pagar. Isso é bom, porque me deixa numa situação muito confortável de falar sim ou não, de ajudar ou não ajudar, mas na saúde pública você tem essa possibilidade o tempo todo, ajudar as pessoas. É, você é uma referência, a gente vê isso a todo momento. Quantas pessoas você já colaborou, principalmente na época do Covid, que muita gente chegava até mim e falava, não, estava ajudando, como você tem uma trajetória de apoio à população, é mais ou menos isso, você sabe muito bem o que eu pretendo sentir daí pra frente. quais são as suas principais iniciativas ou projetos que você pensa em colocar em prática a médio e longo prazo na área de gestão pública, o Bordeão. No Rio de Janeiro, ou em Santa Catarina, quem tiver uma proposta mais sedutora pra você e levar o passe, que eu sei que teu passe é valioso, que você é uma pessoa que vai realmente fazer a diferença onde você for colocado, mas quais são os seus principais desafios? Então, primeiramente, quero te agradecer pela sua visão, pra mim é uma honra ouvir isso de você, que é uma pessoa que eu estimo e vejo como uma referência, e realmente é desafiador, até porque, falando-se de Santa Catarina, que é um município que tem várias dificuldades, questões de... Município de governador... Governador Salmos, que é um de Santa Catarina, município de Santa Catarina, que tem diversas dificuldades, na questão da gestão, na questão de perfil de doenças, que a gente verifica. Agora, atualmente, a gente tem percebido falta de medicamentos, falta de profissionais de saúde, questões de terceirização de uma maneira feita muito não adequada, que a gente já viu acontecer em vários estados, e lá está acontecendo isso, da população não ter acesso a médico, dentista, de não ter medicamento. Eu fiquei sabendo agora que não tem vacinas, entendeu? E aí, como é que fica? Esse morador que paga os seus impostos, que tem uma qualidade de vida absurda, de praias, e não tem o seu suporte de saúde? É complicado, não é? Então, a tua ideia é atuar justamente nessas coisas básicas que vêm faltando nesse município. Com certeza. Eu, estando nessa equipe, que é o nosso objetivo, logo no primeiro momento, a gente vai atuar em todas essas frentes para que mude esse cenário. Você vê que, assim, será que esse município conhece lá? Porque, assim, se estima que 12% da população feminina tem hipotirodismo. 12%. Ou seja, de cada 100 mulheres tem 12 com hipotirodismo. Será que eu conheço essas 12 em cada 100 munícipes desse município que tem hipotirodismo para poder atuar, medicar? Medicação barata, né? Sim. Será que eu conheço também, de novo, os 12,5% de renal crônico que tem, nessas estatísticas, de cada 100 pessoas tem 12 pacientes de renal crônico que não estão ainda em hemodiálise, mas que vai acabar indo se não orientar. Então, eu conheço lá os 7, 8% de diabéticos ou pré-diabéticos. Será que eu conheço lá todos os obesos para poder fazer alguma intervenção? Trabalhar nesse tipo de promoção. Falta uma visão apurada para identificar essas pessoas para serem atendidas de maneira melhor. E precoce. E precoce, exatamente. Se atender de forma precoce você gastar menos. É isso que você fala sempre, né? Nos seus projetos você sempre fala se for atendido precocemente a gente elimina um monte de problemas. O câncer, por exemplo, o câncer de colo de útero que é um câncer muito comum, acomete cerca de 20 mil pessoas por ano no Brasil que aqui no Brasil tem uma elevada letalidade porque as pessoas buscam tardiamente. Se você fizer o exame de Papa Nicolau de novo, nada relacionado uma vez eu estava dando uma aula de HPV de vacina aí virou o cara falou assim o Papa Nicolau foi antes ou depois do Pio XII? O Papa Nicolau não é Papa Papa Nicolau é o nome do pesquisador grego que tem esse nome e aí eu brincando com isso um dia me perguntaram se o Papa Nicolau foi antes ou depois do Pio XII aí virou o colega e falou assim eu que sou ginecologista não sei você que é perfecto vai saber coitado ele acha que o Papa Nicolau é o Papa mas enfim o exame periódico que você faz então a letalidade hoje do câncer de colo de útero em torno de cinco anos depois de identificado o diagnóstico tem 92% de pessoas vivas ou seja a intervenção precoce é quase sempre igual a 100% de cura vai ter que ter o diagnóstico imediato não dá para você fazer valer porque tem essas questões que você hoje está no CIGEG trabalhando nisso numa cidade como Rio de Janeiro desculpa uma cidade como o governador Celso Ramos é uma cidade pequenininha chuta 30 mil habitantes mais ou menos acho que você vai levar essa experiência daqui para lá e vai nadar de engraçado e vai ajudar muito a população com certeza o objetivo é esse eu trabalhei no Inca por muitos anos e eu vi exatamente isso a prevenção todo o trabalho de cuidado lá eu desenvolvi alguns projetos de assistência farmacêutica até ganhei um prêmio do Ministério da Saúde o prêmio algo mais porque eu desenvolvi foi um dos primeiros desenvolvedores de assistência farmacêutica dentro do Inca fazer que o Ricardo do Projeto tem algo a mais é é estou mexendo com você é o nome do projeto então você teve o certificado o que é o troféu existia existia no Inca não sei se ainda existe aqueles profissionais que faziam algo inovador algo incentivador dentro do âmbito oncológico e eu via que a gente só tinha gastos e gastos e existia um código do SUS que se pagava por esse atendimento personalizado do profissional farmacêutico e aí a gente desenvolveu uma sala e isso gerou uma renda extra para o maior visibilidade isso foi para o Ministério da Saúde e benefício para o paciente e isso acabei até sendo ganhei esse prêmio na época que para mim foi já tem muito tempo foi no início da minha carreira então para mim foi algo muito importante depois eu fui chamado para trabalhar em outros lugares mas ninguém estava pensando nisso se falava muito de dose unitária assistência farmacêutica mas não se fazia foi antes era da rede Dó o que é que de motivo o que é que inspirou você eu participei eu participei de alguns congressos internacionais de dose unitária onde um americano ele separava os medicamentos numa máquina de preservativo e ele separava por cada paciente porque antigamente a dispensação era coletiva a dispensação pegava todo aquele medicamento que os médicos prescreviam e entregava tudo para a enfermagem e aquilo se perdia o hospital perdia muito perdia muito tinha extravidos perdia tudo eu lembro que você pegava um plano de antibiótico aquela criança então dose unitária para criança é fantástico você botava um plano de 1ml você botava 0,3 e o 0,7 lixo tudo dava lixo por exemplo mandava um frasco de medicona lixo ou então era desviado e aí eu fui participar de um congresso internacional de dose unitária onde esse americano ele começou a separar os medicamentos através de máquina de preservativo onde ele conseguia separar através de embalagens antes não tinha nada ah sim aqueles velapinhos de preservativo ele botava ali era uma ideia que não existia equipamento hoje em dia existe até para dividir para separar medicamentos orais e tudo e isso já começou a ter lá no INCA a gente solicitou na época que a gente fez esse projeto e eu achei que isso era uma realidade que poderia ser feito e aí a gente começou esse projeto quando não existia nada de redidó nada disso a gente iniciou lá lá atrás se eu não me engano era o código 65 do SUS se eu não me engano falha a memória que era a ciência farmacêutica isso que ninguém até quando eu fui liguei para o ministério da saúde o pessoal falou assim mas isso é uma coisa algo novo eu falei assim mas é algo que é possível fazer só basta querer fazer e eu tinha o apoio todinho da minha gestão na época que topou abraçou isso e foi legal a gente adquiriu equipamentos o chato que eu vejo assim muitas vezes as pessoas mais velhas na gestão pública elas falam assim ah não não vai dar certo não deixa a gente sonhar deixa a gente colocar em prática é verdade as pessoas ficam já bloqueando-se de cara e o mundo muda as pessoas mudam existem formas diferentes de fazer a mesma coisa que de repente pode dar resultado porque tem coisas que mas isso é a cabeça do gestor ele precisa pensar que existem possibilidades ele não pode se fechar senão nada avança eu tive a sorte de pessoas apostarem naquele projeto que inicialmente era algo assim inusitado se o cara não pensa de uma forma inovadora ele não está preparado para ser gestor ele está preparado para ser comandado tem que ser comandado tem que seguir a ordem de alguém porque as passas no princípio de ter honestidade de ter criatividade de ter vontade de determinação liderança para fazer com que as coisas funcionem senão eu vejo isso que na eu fui gestor público fui presidente do Hospital Brasil fui diretor do Hospital de Pediatria da UFRJ e eu pensava assim gente como é que a gente pode motivar determinados colaboradores que se trabalham bem não ganham mais se trabalhar mal não são demitidos então como é que você vai trabalhar se não for chamar o cara e falar olha o teu papel é fundamental você tem que fazer isso para levar essa tua capacidade essa tua força de trabalho para beneficiar alguém a gente está o tempo todo sendo contactado por pessoas muito carentes e que precisam de um olhar mais acolhedor sim um olhar acolhedor e você como gestor público você tem que enxergar na sua equipe essas pessoas que pensam fora da caixinha é isso que faz toda eu quanto gestor na OS que eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro eu conseguia na minha equipe enxergar esses líderes e era exatamente quando tinha um projeto novo eram essas pessoas que estartavam esses projetos vamos para a comunidade então vamos fazer um piloto vamos lá qual comunidade você chegou a visitar no Rio de Janeiro várias várias na Zona Oeste entendeu Cidade de Deus e eu ia junto as primeiras reuniões eu ia junto e eu acho aqui não sei como é que está a cidade de Governo do Celso Ramos mas a princípio é a cidade mais tranquila do que o Rio de Janeiro não tem dúvida lá não tem não tem esse tipo de problema porque aqui não é fácil aqui você quer dor Costa Barros entendeu a UPA era toda cheia de furo entendeu então a gente tinha que ir lá complicado uma longa história e o coração na mão coração na mão e você quando falar outra parte do corpo na mão também exatamente eu sou de uma época que eu trabalhava em Padre Miguel bem pertinho da Vila Vintém você é bem colado da Vila Vintém eu cheguei a ver alguns bandidos famosos na época andando com pistola mas os caras respeitavam a gente estou falando de quase quatro décadas atrás então hoje eu não vejo mais esse respeito infelizmente de alguns lugares pela igreja pela escola pela saúde pública exatamente isso caiu porque antigamente as pessoas respeitavam sim o médico o farmacêutico ele tinha um acesso livre era respeitado ele era idolatrado ele era valorizado hoje em dia não hoje em dia infelizmente em alguns lugares é esculachado e aí isso faz com que a ponta até de ser sequestrado para fazer atendimentos locais então assim é um desafio porque não é só o projeto o projeto em si mas sim você entrar nesses locais para poder a gente entrava em vielas com pessoas armadas então assim era uma coisa assim desafiador mesmo pois é estamos chegando ao final queria te presentear com a minha caneca do Amigo Office para quando você estiver tomando teu café quentinho de manhã ou teu chimarrão lá em Santa Catarina e você lembrar da gente aqui e passo a você as considerações finais do nosso bate-papo aqui Bordião perfeito quero novamente agradecer essa oportunidade de eu apresentar um pouquinho da minha história você acompanhou muitos anos já tem mais de uma década acompanhando as minhas ideias você sabe que eu sou uma pessoa bem de criatividade alta nessa questão e é um prazer novamente falar com você e espero que todos os objetivos que eu comentei com você sejam alcançados que os projetos se realizem e que eu estou à disposição para dar esse apoio como é que as pessoas encontram você nas redes sociais? é no Instagram como é que fala? doutorricardobordião dr.ricardobordião está aqui embaixo isso se for no no YouTube Podlife que é o canal tem várias entrevistas lá e bem interessantes para quem atua na área da saúde basicamente essas duas Instagram e o podcast o farmacêutico virtual o farmacêutico virtual também que é no próprio site www.farmacêuticovirtual.com.br mas é mais voltado à área do profissional farmacêutico o Podlife é de maneira mais abrangente e o Instagram mistura um pouco do meu lado profissional com o lado pessoal meus anseios ali conhece um pouquinho da pessoa Ricardo Bojão é isso aí gente eu espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui no Amigovs que é o Jornal Correio da Manhã e também no meu canal Edmilson Amigovs compartilhe esse vídeo compartilhe esse podcast porque informações de qualidade sim servem para promover saúde e minimizar dor sofrimento sequelas internações e mortes fica aqui fique bem fica com a gente até o próximo encontro bye bye tchau tchau tvc a tv do correio da manhã tchau 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 Obrigado.